O processo do Bolsa Família, por exemplo, é feito pelas prefeituras. As cidades tiveram obras do Minha Casa Minha Vida, obras do PAC, receberam campos de universidades no interior, antes tinha só nas capitais. Institutos federais de ensino foram abertos editais com recursos para inúmeros projetos das prefeituras nas mais diversas áreas. O fundo de participação dos municípios teve cada vez mais recursos. Eu fui o presidente de todos os brasileiros e brasileiras. Não quero ser presidente de novo para olhar para trás e dividir o país em paneleiros ou petistas. Eu quero fazer o que fiz quando fui presidente. Cuidar do Brasil, de todos os brasileiros, com um olhar de mais carinho para os que mais precisam. Porque quando os que precisam mais melhoram de vida, toda a sociedade sobe com eles. O comércio vende mais, a indústria produz mais, a prefeitura arrecada mais. E quando o país se perde em conflito e tem um governo sem legitimidade, como estamos vendo agora, todos perdem. Quem foi prefeito quando eu fui presidente sabe. No fim do meu governo, tinha muito menos gente vindo bater na porta da casa de vocês porque estava com fome, porque não tinha emprego. E tinha muito mais projeto do governo federal com as prefeituras. Então, esse é o meu compromisso com vocês. Reestabelecer a democracia, o diálogo nesse país. Um governo para todos. Um governo de inclusão, comprometido em cuidar dos mais pobres e retomar o crescimento da economia, das oportunidades. Um governo comprometido com a educação e a construção de um futuro melhor para o Brasil. Um governo com a consciência que um país melhor não se faz com um governo federal isolado em um palácio em Brasília, mas junto com toda a sociedade, empresários e trabalhadores, governadores e prefeitos que estão ali, na linha de frente, batalhando por um futuro melhor para os habitantes da sua cidade. Um governo que não ouça só o mercado financeiro de São Paulo e a Rede Globo no Rio de Janeiro, mas que ouça toda a sociedade e todo o Brasil. E vocês sabem que eu posso fazer e que eu sei como fazer, porque eu já fiz e quero fazer de novo e quero fazer melhor. Um abraço afetuoso do Lula. E ele pediu, ele pediu, presidente, para responder também as perguntas que a CNM mandou. Então, rapidamente, eu quero falar de cada tema aqui, que eu sei que é interesse dos prefeitos, de maneira curta, sobre o diálogo federativo, quando vocês perguntam se ele assume o compromisso de receber pessoalmente a CNM. Eu me comprometo a receber pessoalmente a CNM em reuniões trimestrais e, mais que isso, reativar uma sala de atendimento permanente de prefeitos no Palácio do Planalto e estabelecer um canal de diálogo permanente entre a Confederação e meu gabinete, para discutirmos a evolução de uma pauta de reivindicação dos municípios. E podem fazer a reivindicação que for. A reivindicação não será nunca entendida como ofensa. Até porque ninguém fez mais reivindicações do que eu na história desse país. Então, os prefeitos poderão trazer sua pauta e dialogar no mais alto nível do governo federal. Sobre a carga tributária e a transferência para os municípios, quais as ações concretas? No meu governo, nós aumentamos o fundo de participação dos municípios. Hoje, qualquer candidato que vier aqui e disser que vai aumentar os repasses sobre a PEC dos gastos, sem mudar a PEC do teto dos gastos aprovadas pelo governo Temer, vai estar mentindo. Eu entendo a filiação partidária dos prefeitos e a posição política de cada um. Mas vocês sabem disso tanto quanto eu. Sem revisar a PEC dos gastos, sem terminar com ela, o próximo governo só irá fazer cortes e cortes. E isso vai afetar cada vez mais os municípios e a estrutura tributária. Dar assistência aos prefeitos na elaboração de projetos e uso de fundos federais. Nosso coordenador do programa de governo, Fernando Haddad, que foi prefeito, já defendia que parte da CID seja usada para financiar o transporte urbano. Então, há muito que se pode fazer e vamos discutir com os prefeitos. Saúde e assistência social, que são importantíssimas para as nossas prefeituras. Como seu governo pretende atuar nessas áreas? Precisamos voltar a gerar empregos e recuperar programas sociais. Assim, menos problemas recairão nas costas dos municípios que estão sofrendo os efeitos da crise. Vamos retomar a ação do governo federal em parceria com os municípios. Vocês citam na pergunta se vale a pena repetir e rever a emenda dos testes dos gastos. Sim, claro. Essa emenda foi um desastre para a administração pública brasileira. Eu sou o presidente que fiz o maior superávit primário da história. 4,25% do PIB. Em 2004, eu vim aqui na marcha dos prefeitos. E meu saudoso companheiro Marcelo Deda reclamou que eu tinha contingenciado o orçamento federal. Nós fizemos um orçamento realista. E os orçamentos têm de ser realistas e responsáveis. O que não é possível é congelar por 20 anos os gastos públicos no Brasil, independente do país ganhar na loteria ou sofrer um terremoto. Isso é loucura. É, na prática, uma camisa de força, um congelamento das responsabilidades. Tem muito deputado e senador que em 2007 fez festa quando impediu a CPMF. Derrotamos o Lula. Não, não derrotaram o Lula. Tiraram 24 bilhões, isso na época, que iam para a saúde pública e ajudavam os municípios brasileiros. Depois, os deputados se elegem prefeitos e governadores e vêm falar da falta que faz esse dinheiro para a saúde. Em 2015, com a Dilma, a mesma coisa. Muita gente comemorando a pauta bomba, o pato amarelo. Agora, a crise fiscal imensa e todo mundo pagando essa conta. Então, independente de quem seja eleito, independente de que partido, precisamos rever o teto dos gastos e a estrutura tributária do Brasil. Sobre a educação, os municípios são responsáveis pela educação infantil, que passou desde 2016, a pré-escola como obrigatória. Então, como que o seu governo pretende priorizar a educação básica? Nós vamos precisar rediscutir os repasses por faixa etária e o financiamento das novas necessidades da educação básica. O país tem uma agenda que aparece nessas perguntas dos prefeitos, que não está presente no corte, corte, corte do governo atual. Irá custar fazer e dar a educação básica que nossas crianças merecem. Mas quanto irá custar ao país não fazer isso? Com certeza, muito mais. E, de novo, o teto dos gastos. O Brasil rumava para a meta de investir 10% do PIB em educação, de acordo com o Plano Nacional da área e o fundo do pré-sal. Prioritariamente, é para a educação. Inventaram que o pré-sal era uma ficção. Teve procurador do Tribunal de Contas da União que deu entrevista em revista da Globo, dizendo que o pré-sal era inviável. Tem texto da Miriam Lentão, do Carlos Sardenberg, na época do meu governo, dizendo que o pré-sal era coisa da imaginação. Pois bem, o pré-sal já está tirando mais de 1 milhão e 700 mil barris de petróleo por dia. Esse número só vai crescer. Tudo isso irá para o bolso das empresas estrangeiras. E o petróleo vai sair do oceano. E o dinheiro vai direto para as contas bancárias do exterior. Ou parte irá ficar para financiar a educação dos brasileiros, como sonhamos e colocamos em lei. Nós não podemos deixar que a lei do pré-sal seja alterada e que o dinheiro da educação não seja para a educação, como foi preconizado antes. Saneamento básico é um problema de saúde pública, sob responsabilidade dos municípios. Enfim, quais as políticas públicas serão implementadas para a área do saneamento do seu governo? Aqui o presidente faz uma discussão sobre a questão das nossas reservas. E ele diz o seguinte, estamos estudando com cautela a por que a recente subida do dólar mostra a importância das reservas cambiais constituídas durante os governos do PT. Mas estamos avaliando a possibilidade do uso de parte dessas reservas para financiar obras de infraestrutura que gerem empregos. E as obras de saneamento são uma necessidade de saúde pública e também são importantes, porque podem movimentar a economia e melhorar o meio ambiente, como muitas fizeram. Os rios do nosso país são importantes para o consumo das cidades, para a geração de energia e agricultura. Nós precisamos avançar no financiamento e implantação de reciclagem e destinação correta de lixo. É necessário discutir o cumprimento da lei que encerra os lixões. Temos de buscar a solução dentro da lei ambientalmente corretas e que gere empregos a partir dos resíduos recicláveis e orgânicos, reduzindo ao máximo o problema causado pelo lixo. São essas respostas do presidente Lula. Tenho certeza que ele adoraria estar aqui com vocês e falando isso para vocês, porque é um compromisso dele. Ele sabe do que fala, teve essa experiência. E no governo dele nós tivemos avanços muito importantes para a vida dos municípios e para o governo federal. Hoje o presidente Lula é vítima, sim, de uma perseguição judicial. Eu sei que muitos de vocês sofrem nos seus municípios a perseguição do Ministério Público e do Poder Judiciário, que muitas vezes quer governar no lugar daqueles que têm mandato eleitoral para governar. Nós não podemos admitir isso. Nós temos que respeitar o Judiciário e o Ministério Público porque eles têm função importante. Mas eles não têm o voto popular otorgado para ter que decidir nas políticas públicas que muitas vezes os prefeitos têm que decidir. Às vezes na solidão, na dificuldade e com poucos recursos. Nós temos que enfrentar isso. Infelizmente hoje a gente tem uma judicialização da política e muitas vezes a criminalização da política. Nós temos que lembrar a sociedade brasileira que é através da política que nós fazemos as consertações públicas e que nós podemos fazer a vida do povo melhorar. Só não interessa a política, aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que têm muito poder e aqueles que muitas vezes estão beneficiados e mandatados por concursos públicos sem às vezes pisar no chão e na realidade dos municípios. Portanto, tenha um abraço do presidente Lula. Nós estamos juntos nessa luta. Lula livre! Muito obrigado, senadora. Um abraço para o presidente. E agora, se a senhora quiser até para uma coletiva ali com a imprensa, o pessoal vai com a senhora. Está aqui então. E agora, se a senhora quiser fazer a política que você tem que fazer a política que você tem que fazer a política que você tem que fazer a política.